Agora o assunto da saúde em Governador Valadares, o novo formato de atendimento para as pessoas adultas teve início hoje no município. A Prefeitura garante que não haverá prejuízo para quem depende do SUS. A gente vai ver aqui na reportagem. A unidade de pronto atendimento do bairro Vila Isa amanheceu com a movimentação de pacientes bem tranquila na manhã desta segunda-feira. É o primeiro dia que o novo fluxo de atendimento adulto do hospital municipal passa a valer. Ao dar entrada na unidade, uma triagem define a gravidade da situação de saúde de cada paciente. E em casos leves, ele será direcionado para a UBS mais próxima do bairro de origem ou para a UPA. Durante o período da equipe de reportagem no local, a van responsável por fazer o transporte de maneira provisória das pessoas que buscam consultas no pronto-socorro municipal, mas devem ser tratadas na UPA, não teve demanda suficiente. O Luciano foi um dos que buscaram apoio médico hoje e foi direcionado para outro endereço. Ele reclamou das alterações e se queixou da dificuldade sobre como o procedimento está sendo realizado. Eu estou enxergando isso como um desrespeito ao ser humano, porque espaço tem, não sei da falta de médico, porque eu não entrei lá dentro. E deslocar daqui até o Vila Isa hoje, para mim, é impossível, porque eu não tenho nem condições de estar lá. E quem está chegando e passando mal, ficar desfilando aqui e lá, é mais complicado ainda, porque a gente vê aonde que atende. Aonde que atende, não está atendendo, manda para outro lugar. Questionado sobre alguns pontos do novo fluxo de atendimento que geraram dúvidas, o diretor executivo do hospital municipal tentou explicar os transtornos iniciais. A respeito do transporte, ele disse que a van disponibilizada aos usuários do sistema único de saúde não fez viagem alguma, porque as pessoas que foram redirecionadas para outro local optaram por usarem conduções próprias. Em contrapartida, diante dessa reorganização do fluxo, a UPA disponibilizou, pela administração da UPA, um transporte alternativo momentâneo. É bem bom que fique claro isso. Só durante essa reorganização, a UPA, nós estamos aqui com o carro da UPA, que vai fazer o transporte desse paciente. Policlínica, UPA, caso o paciente não tenha condições de ir. O paciente é passado pelo acolhimento, passa pela triagem, é definido. Se for o paciente necessitar ser encaminhado para a unidade de pronto atendimento, aí ele vai ser oferecido esse transporte momentaneamente para o paciente conseguir se deslocar até a UPA. Nesse momento, você me questionou que a van não saiu ainda. Todos os pacientes triados até o momento ou foram redirecionados para as unidades básicas próximas ao seu município, inclusive é uma opção do paciente, dependendo do quadro, dependendo do caso que nós estamos triando, é oferecido para o paciente se ele quer retornar à unidade básica de saúde próximo à casa dele ou para a unidade de pronto atendimento. Diante do novo modelo de atendimento, o pronto-socorro municipal terá como prioridade casos de urgência e emergência. Uma das novidades da mudança é a criação de uma linha de ônibus, que irá do hospital municipal para a UPA e vice-versa. O serviço começou hoje e está sendo prestado pelo coletivo de número 07, da empresa MOB, que passará de hora em hora. Vai ser disponibilizado uma linha de ônibus, a linha 07, que vai passar aqui na porta da Policlínia, a porta do hospital, e direto para a unidade de pronto atendimento no Vila Isa. Isso é o público que nós vamos oferecer. É, eu penso que isso vai ter uns transtornos ainda, né, nesse começo aí, né. A gente vai acompanhar de perto aí, chega muita reclamação, muita dúvida ainda. A administração pública, o quanto antes, vai repassando essas informações aí, né, para a população não ser lesada. Quem é mais interessado no serviço público de saúde somos nós mesmos, né.